Oi gente amiga, aqui o Fernando Sérgio. Eu queria pedir o seu voto para o Toninho Bondade. Toninho Bondade, amigo querido, radialista de muitos e muitos anos e entre outras coisas um pedetista que me lembra o bom governo, aliás os bons governos de Leonel Brizola aqui no Rio de Janeiro. Eu com muito orgulho tenho uma foto junto ao Brizola quando ele tomou posse do seu segundo governo e eu fui lá no Palácio Guanabara fazer a primeira entrevista dele ao vivo na época pela Rádio Tupi. Então eu queria recomendar o Toninho Bondade, Toninho Bondade 1225, 1225 para deputado federal. E obviamente dizer para você que é muito importante você ter um trabalhador, um lutador pelas causas do Rio de Janeiro que nem o meu amigo Toninho Bondade. É 1225 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 É 1225